E essa semana começa a Expo Londrina, a Jovem Pan News vai realizar um super evento no dia 12, trazendo muitas informações sobre o mundo do agronegócio. O principal evento do agronegócio paranaense e maior do Brasil começa nessa quinta-feira, dia 6 de abril, em 11 dias de evento. A feira reúne grandes negócios, espaço para debater ideias, adquirir conhecimento, saborear e melhorar a gastronomia e garantir diversão e entretenimento para toda a família. O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Eucadre, destaca que a edição desse ano vai se destacar pela qualidade dos assuntos debatidos em eventos técnicos e também pela apresentação de grandes tecnologias que fazem a diferença no dia a dia no campo. Essa edição será um grande celeiro de negócios, conhecimento, diversão e entretenimento. Nesses 11 dias, o Parque Governador Nebraga transforma-se em uma grande cidade, recebendo um número de visitantes maior do que a maioria das cidades brasileiras. Programamos também para essa edição uma agenda diversificada de cursos e palestras para os produtores rurais, trazendo o que existe de mais moderno em tecnologia, em diversidade de equipamentos, gerando ou trazendo inovações para todo o campo. E temos também o compromisso durante esses 11 dias de se transformar em um grande centro de eventos e de entretenimento para todas as famílias. O Grupo RIC também vai proporcionar aos participantes do evento oportunidade de se aprofundar em assuntos da atualidade. No dia 10, até corrigindo, eu falei dia 12, mas é dia 10 de abril, segunda-feira, vai acontecer o RN em Pauta, que será conduzido pelo jornalista José Luiz Tejom, ele é o mediador, que é um dos maiores autoridades na área de gestão de vendas, marketing e agronegócio, liderança, motivação e superação humana. O primeiro painel vai debater a economia política e o agronegócio. O palestrante será o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que dirigiu o banco nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique. O segundo painel vai debater as cadeias produtivas do agronegócio e vai contar com a participação do secretário de Agricultura do Paraná, o Norberto Ortigara, o coordenador técnico e econômico do sistema FAEP, o Jeffrey Kleine, o presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, o Fernando Moraes e o presidente da OCEPAR, José Riquem. Lembrando que o evento é de graça, mas é necessário fazer inscrição prévia pelo site. Então você entra lá, espolondrina.com.br barra agenda e faz inscrição no evento do dia 10. Buganza, esse é um evento bastante importante, vem um grande nome aí da economia, que é o Gustavo Loyola, para fazer exatamente essa avaliação dessa perspectiva, tanto econômica e política, não dá para desvincular uma coisa da outra, a gente sabe bem disso, né? Por isso que se preocupam tanto, ah, mudou o governo, tem isso, tem aquilo, o que vai acontecer? Porque existe sim toda essa interferência política também na economia e ele vai trazer aí o que eles chamam de um overview, uma visão geral do cenário neste momento, as perspectivas que a gente tem. O Gustavo Loyola é extremamente experimentado, uma pessoa que tem uma bagagem imensa para fazer essa análise. O Tejom vai estar mediando o debate e a gente também tem um segundo momento, também o Gustavo vai fazer essa palestra, depois vai abrir, as pessoas vão poder perguntar, interagir com ele, e a gente também tem um segundo momento, essa questão das cadeias produtivas, que influenciam tanto também a economia paranaense, o que dá certo, o que não dá, como é que eles estão trabalhando todos esses sistemas, então a gente tem nomes importantes, da FAEP, da OCEPAR, da Federação das Associações Comerciais do Paraná, enfim, a gente, o próprio secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, então o que vem trazer esse panorama bem amplo do agronegócio e toda a conexão que ele faz com a economia neste momento. Põe no Zondrina 10 e 39.